Já faz alguns anos que um caso de Joinville ganhou repercussão em todo o Brasil. Um jovem aqui da cidade, ele entrou em coma após um acidente, mas conseguiu acordar após ouvir uma música bem famosa do DJ Alok. O seu Odair, pai do Lucas, teve a vida transformada assim como o filho dele. E agora, o pai tem ajudado outras pessoas. Na semana que vem, ele vai ministrar uma palestra na sede da CIGI. E para trazer mais detalhes e você saber como participar, Micael Melo está chegando ao vivo com todos os detalhes. Boa tarde, Micael. Que legal, que bacana que uma experiência tão traumática foi, né? Agora vai ser transformadora na vida de outras pessoas. Exatamente isso, Keltrin. Boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos telespectadores aqui do Ver Mais. O Odair e a família ressignificaram toda essa história. E agora estão passando essa palavra para frente. É uma história que eu confesso que, pessoalmente, eu tenho um carinho muito especial. Porque, como jornalista, eu acompanho desde lá do início. E eu tenho um carinho muito especial por essa família. Por isso que a gente faz questão de mostrar. Eu estou aqui com ele, estou aqui com o Odair, nosso amigo. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Odair, conta um pouquinho para a gente sobre essa palestra que vai acontecer na semana que vem aqui na CIGI. A gente está falando exatamente aqui da CIGI. Então, Mikael, vai ser na quarta-feira, às 19h. É uma palestra motivacional. Vai voltar todo o assunto ali que eu convivi com o meu filho. Mas a grande motivação disso é que eu consegui, tudo o que eu consegui com o meu filho é sobre conhecimento. Ir atrás de conhecimento. Não desistir na primeira obstáculo, na primeira derrota. Não, tipo, eu não vou conseguir fazer. Não, eu fui atrás de conhecimento. Busquei pesquisar algumas coisas, que é muito importante o conhecimento. Se eu não fosse atrás de muitas coisas ali, muitos assuntos que eu pesquisei, talvez o meu filho não estaria hoje como ele está. Eu queria aproveitar, já que você falou, relembrar um pouquinho da história. Até nesse sentido de você explicar para a gente. Porque realmente, se não fosse a tua persistência de pesquisar e ir atrás, o resultado poderia ter sido outro. Então, o meu filho sofreu um acidente de moto. Rápido, eu vou contar essa história. Ele teve várias fraturas pelo corpo. Ficou em coma. Acabei colocando uma música para ajudar, que eu pesquisei. Fui atrás de estudo, que a música terapia ajuda muito a questão do cérebro. O córtex frontal teve uma lesão grave. Dali para frente, eu comecei a pesquisar muitos outros assuntos. O meu filho foi se recuperando. Claro, sou muito grato ao Hospital São José, todos os médicos. E foi evoluindo, foi melhorando. Acabou de a gente com alguns contatos, através de vocês, a Rick. O Micael me ajudou muito. A gente encontrou o Alok aqui em Joinville, porque a gente colocou uma música em parceria do Alok com o Ziba, o Hear Me Now. E o Alok veio até Joinville, em 2019. Nós nos encontramos lá, vocês cobriram nós. É uma gratidão muito grande. E o Ziba, que é o cantor da música, também acabou indo lá em casa. Então, apesar de muito sofrimento no começo, a gente teve um final bem feliz. E agora chegou a hora de passar isso para frente. É, a gente quer passar isso para frente de uma forma, por si só a palestra vai falar, é motivacional. E eu quero passar o que eu conheci, o que eu vivi, o que eu pesquisei, para as pessoas, principalmente que tiver alguém enfermo, doente, ou certo numa posição parecida com o Lucas teve, para mostrar que, por mais difícil que seja, mas não desista. 1% de chance ainda é 1%. Eu não desisti, eu quero passar esse conhecimento para vocês. E a prova de que o Odeir não desistiu está aqui. A gente está com o Lucas, o humano, famoso humano, né? É o humano. Conhecido por humano, né? É o humano. Lucas, eu queria que você falasse que você vai participar também. Então, você também quer inspirar outras pessoas, né? Bastante. Quero, com essa palestra que a gente vai ter, tivemos antes já, mas por causa da pandemia, e essa, com a ajuda da Heloísa... A ajuda de outras pessoas. A ajuda de outras pessoas. Que isso não pare aqui, continue. Que eu seja um exemplo para muitas pessoas que estão desistindo ou perderam esperança. Eu não perdi esperança, eu estou aqui. E está aqui, exatamente. Isso mesmo, show de bola. Não, mas esse cara aqui é craque. E eu vou falar também, Keltrin, rapidamente, aqui com a Heloísa, que é mentora e está ajudando. E eu queria que você comentasse também um pouquinho desse trabalho. Olha, um trabalho assim que me deixa muito feliz. É um privilégio, né? Ter conhecido o Odair e o humano. E poder abrir alguns caminhos para que essa história tão linda seja contada. Porque muitas vezes as pessoas têm um trabalho tão bonito, ou experiências na vida, e não conseguem compartilhar isso com outras pessoas, né? Porque cada um está com a sua situação ali e precisa ajudar. Então, nós estamos fazendo um trabalho aqui em parceria, para que essa história seja contada, e que outras pessoas possam ser ajudadas. E quem quiser participar da palestra, como é que faz, quais são os caminhos? Sim, tem um link, né? Pode entrar no site da CIGI e fazer a inscrição pelo Simpla. Tudo pelo ali, a partir do site da CIGI consegue fazer a inscrição? Exatamente. Perfeito. E aí, na próxima, você vai ser na quarta-feira, né? Na quarta-feira, às 19h, aqui na CIGI. Perfeito. Então, muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Então, vou deixar você para a gente finalizar a nossa entrada ao vivo, nosso protagonista dessa história aqui agora. Contar um pouco mais. Só faça um convite para a galera que está em casa, então, para a gente finalizar a nossa entrada. Com grande carinho, que eu quero convidar todos que estão em casa hoje, venham para essa palestra, venham, porque ela vai envolver muito sobre família, amigos, amor de pai e mãe, de irmãos, verdades. Serão ditas ali no caso de o amor verdadeiro. E, claro, conhecimento. Vá atrás de conhecimento. Não fique estacionado, porque se ficar parado, você não vai a lugar nenhum. E eu agradeço a Rick, sempre acompanhou a nossa história, sempre esteve com nós. Dessa vez, não é diferente. Micael, queridão, sempre com nós, né? E eu gostaria de estar convidando vocês. Quarta-feira, seguinte agora, às 19h, aqui na CIGI. Entre no site da CIGI, já se inscreva, encaminhe direto para o Simpla, e a gente conta com vocês aqui. Micael, obrigado, querido. Perfeito. Então, um abraço. Está um abração. É um queridão. Esse cara aqui, olha, é um campeão. Essa dupla aqui, eles são campeões. Toda essa família, eu tenho um carinho muito especial por eles. Acompanho desde sempre, desde o início, a gente vai continuar juntos. Todas essas etapas aí e esse pós também, né? Contando um pouco dessa jornada. Keltrin, voltamos com você ao estúdio. Obrigada, Micael. Convite feito, então.